Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Sou a gente do Zé Guilube. Estou aqui tomando meu cafezinho na minha caneca maravilhosa, que eu amo essa caneca. Eu só venho aqui com essa caneca. Hoje é domingo. Agora são 7 horas e 49. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu arrumo a mala da Bianca pra levar pra caixa. Mas antes eu vou terminar meu cafezinho, vou tomar um banho e aí eu volto, tá bom? Ah, se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Assista o vídeo até o final e se gostar, clica no gostei e siga o meu canal. Voltei. A imagem tá bem diferente porque eu estou com outro celular. Meu celular o Bernardo tá usando. Então, pra não ficar sem gravar o vídeo, que vocês vão gravar com esse aqui. Então, aí, só que agora já é 1h28. Eu fui fazer as coisas, né? Fui indo pra sala, na cozinha e aí eu arrumar o almoço, eu arrumar o almoço pra Bianca. O Bernardo precisou ir ao médico, mas o pai dele levou. Ele já chegou. Então, agora nós vamos lá arrumar a mala da Bia. Porque amanhã é segunda-feira média de crescimo. Aí, pra ela levar, eu vou colocar essa calça. E essa outra calça aqui, né? Não vou mandar short. Não vou mandar short. Porque não está tão calor aqui, né? Antes ela pode ficar com essa aqui que é fininha, não tem problema. E aí, duas mangas longas. E duas camisetas. Eu não vou mandar regado, porque ela já tem uma por baixo. Aí não precisa. E uma blusa. É só se precisar trocar. Também precisa enviar o copo, que já está com o nome dela. Eu coloquei o nome assim, porque ela não tem etiqueta em casa, né? Esse aqui vai e volta todo dia. Tem que lavar. E na escola, eles perdem cinco fraldas. Ela já está usando o extra giga. O lencinho, que ela apagou o nome dela e colocou a sua bilha mesmo. E uma pomadinha. Que não está aqui agora, né? Porque é o mesmo que eu uso. Então, por enquanto, ela está aqui. E essa aqui, a agenda. Ah, e ainda tem que colocar uma sacola para... Uma sacola para colocar roupa suja. Algumas escolas pedem para levar a toalha, sabonete, essas coisas, né? Caso precise dar banho. Mas lá na escola, ela não toma banho. Então, eu não preciso levar. Gente, o Bernardo está falando junto comigo, porque ele está falando com o amigo dele no celular. Por isso que está aparecendo aí a voz dele, né? Então, agora eu vou mostrar para vocês como que eu organizo na mochila. Porque ela tem uma... Deixa eu pegar aqui para mostrar. Olha, gente. Que linda. Se você tem que ver, dá a closing. Foi a minha tia que deu para ela. Sua mochila, porque, como vocês sabem, né? Eu não estou trabalhando no momento, então eu não tenho condições de comprar, né? Na mochila. Mas aí, minha tia me deu. Porque uma mochila dessa aqui... Antigamente estava R$ 80,00. Mas agora já está R$ 100,00. Mais de R$ 100,00 uma mochila dessa, entendeu? Aí, eu não tinha como comprar, né? Mas aí, a minha tia deu para ela. E ela ama essa mochila, gente. Ela fica carregando a mochila. Porque tem isso aqui, né? Como é de rodinha. Deixa eu ver se dá para... É de rodinha, está vendo? Ela segura aqui na alça. E vai que vai. E agora... Vou mostrar para vocês como é que eu organizo aqui. Lembrando que a Bianca usa chupeta. Então, eu também coloco uma fralda. Eu amarro a chupeta na fralda. Ou eu amarro a fralda na chupeta. Acho que eu amarro a fralda na chupeta, né? Porque a professora pediu. Então, vamos colocar aqui a agenda dela. Na escola tem a agenda. E aí, eu vou colocar essa roupa aqui. Aqui dentro... Eu não sei se eu vou conseguir agora. Porque só com uma mão fica um pouco difícil. Está vendo? Ela é bem espaçosa. Maravilhosa. Maravilhosa. Eu amei essa mochila. E a Bianca também amou. Mas pronto, consegui. Porque já estava tudo juntinho. Assim. Com fraldas. E aqui eu coloco. O lencinho. E depois vai aqui a pomada. Este copo. Coloco aqui mesmo. Porque está melhor. Se tiver touca, eu coloco nela, né? Porque ela sai bem cedo. E aí, depois a professora coloca aqui dentro. Aí, aqui. Ah, um saquinho para roupa suja, gente. Eu coloco lá no fundo, né? Porque eu tenho medo de colocar aqui. Vai que uma criança mexe. Geralmente, eles não mexem lá na creche, né? Mas, para evitar, eu prefiro colocar no fundo da mochila. Porque é uma sacola de plástico normal. De mercado. Aí, aqui dá para colocar a chupeta, né? Mas fica... Eu coloco dentro. Eu não uso esse aqui, mas dá para usar dessa maneira. Se eu quisesse. E quando está muito, muito frio, eu coloco a jaqueta. E depois a professora coloca aqui. Também. Então, é assim que eu arrumo a mala da Bia. É muito importante a gente sempre colocar tudo que a professora pede. Tudo que a escola pede. Para não faltar nada para os nossos pequenos. Tchau. Vem com luz. Tchau. Luz